O capítulo 21 de Números apresenta uma série de vitórias de Israel sobre diversos povos, tais como os cananeus, os amorreus e o povo de Bazan. Essas histórias confirmam que Deus estava com o povo em meio a todas as situações e também que o inimigo usa as ciladas como instrumentos para impedir que o povo de Deus alcance seus objetivos rumo à vitória. As vitórias deste capítulo nos mostram que não há fórmula mágica, e sim coragem e confiança em Deus. Sempre que, desencorajados pelas frustrações e derrotas, o povo clamava a Deus, ele o ouvia. Os inimigos não eram pários ao poder divino em resposta às preces dos arrependidos israelitas. Tanto o rei de Arádio, o rei de Bazan e os amorreus queriam impedir a passagem daqueles que eram protegidos do Senhor. Porém, não foram os primeiros e nem os últimos a descobrir que isso era impossível. Todas as vezes que o inimigo saía vitorioso do campo de batalha, o povo erguia suas vozes a Deus e lhe prometia fidelidade. E Deus ouvia. Ao lhes oferecer o perdão, era lhes dado muito mais do que a vitória. Era concedido a cada um a oportunidade de renovar sua vida espiritual. O pacto feito com Deus foi renovado várias vezes durante a caminhada no deserto, simbolizando a misericórdia que Deus tinha pelo povo e que hoje ainda tem por todos nós, individualmente. Pela duração do percurso, o povo murmurava, sofria, a tristeza cortava-lhes o coração. O desânimo é uma arma muito utilizada pelo inimigo para nos fazer cair. Muitas vezes, no deserto que trilhamos, somos desafiados pela tristeza e o sofrimento aperta, assim como os calos nos pés também machucam. Mesmo assim, a promessa de proteção baseada na fidelidade divina deve nos acalentar o coração. O inimigo utiliza a sede de diversas pessoas, talvez até mesmo próximas a nós, para tentar nos impedir de entrarmos na alegria do Senhor. De várias maneiras, Satanás tentou impedir a passagem do povo de Deus pelas terras estrangeiras, planejando diversos ataques e aflições para que os israelitas não sentissem a plenitude da vida que Deus queria lhes dar. Todas essas insinuações ao pecado e ao desânimo foram vencidas, pela graça de Deus. Amigo, sejam vitoriosos, mesmo em meio à aflição. A garantia da vitória é certa. Temos um Deus fiel que nos acompanhará até o fim. Muitos tentarão lhe afligir, impedir seu progresso espiritual. Porém, tudo isso será em vão, enquanto você permanecer ao lado do Pai Celestial. Um ótimo dia para você e sua família. Muitos tentados Muitos tentados Obrigado.